treinar lá em cima e depois iremos já passar por aqui, isso que está botando aqui é a nascente, né? uma delas, ó Vila, Vila vem ver, essa grande, essa aí é uma aroeira, a aroeira, vem ver melhor? o pessoal não pisa na água, senão vai tremer a água e vai sobar foi, meu amigão sono, é louco, bai a noite foi feita para dormir o pessoal não dormiu o pessoal não dormiu a noite foi feita para dormir a noite foi feita para dormir acorda um minutinho não, não dá uma noite diferente falou o Vado, o botão da lebre não, pode deixar assim, pode deixar assim para o meu pai esse bicho vazar pode deixar vai usar de duas horas e vinte vai usar de duas horas e vinte o não o não o o o o o o Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.